Salve, salve galerinha, beleza? Então, hoje eu vou estar passando para vocês como fazer ou como colocar uma lâmpada no porta-malas do Volkswagen Virtus, porque a maioria dos Virtus aí não vem, ou eu acho que todos não venham com luz no porta-malas, então eu vou desenvolver esse projetozinho muito simples aqui, para estar auxiliando na iluminação no porta-malas do Virtus, ok? Como podem ver, é um relé simples de 12V, que está aqui na descrição, entendeu? A gente vai utilizar um Zener de 9V e um 4148, o outro de uso normal, para a gente poder estar fazendo funcionar luz no porta-malas. O fio, eu vou identificar lá a cor do fio para vocês, o da lanterna e o do sensor do porta-malas, mas pode variar, porque pode variar de algum, de ano para ano, de carro possa variar o fio, é bom que vocês identificarem qual fio que faz isso aí, ok? A princípio é isso aí, eu vou pausar o vídeo aqui e depois mostro para vocês como vai ficar lá no carro. Então galera, como eu já pude identificar aqui, os fios são exatamente esses, é o azul com o branco e o cinza com o amarelo. Então, o celular não está focando muito bem, mas a princípio é isso aí, eu já estou com a luz instalada aqui, o terra vocês vão pegar dali, e o terra para alimentar o relé a gente vai pegar aqui, que vem do sensor do porta-malas. Então, eu vou dar mais uma pausa e depois eu vou estar finalizando para vocês aí. Então galera, retornando aqui, a instalação já está feita ali, e o relé está aqui, junto da fiação. A lâmpada já está instalada, eu vou fazer um teste para vocês verem aqui, vou fechar aqui, simular o fechamento do porta-malas, e a luz apagou. Vou abrir o porta-malas, e a luz acendeu. Valeu galera! Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários aí do vídeo. Não esquece daquela curtida, aquele joinha, se inscrever no canal, que ajuda muito a divulgação desse tipo de utilidade pública aí, para quem precisa. Valeu, forte abraço aí, até o próximo aí. Invincible. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.